Salve, salve, manotecista! Vem com vocês? Hoje eu vou responder uma pergunta muito feita aqui no canal do YouTube. Felipe, pra eu pintar o meu apartamento, eu preciso de ART? Manotecista, a resposta é simples e direta. Não, você não precisa de ART. A NBR 16.280, que é a norma que trata especificamente sobre obras e reformas, seja na unidade privativa ou na área comum, diz que você precisa de um responsável técnico, e aí sim uma ART ou uma RRT, toda vez que você vai fazer algum serviço que mude a originalidade da edificação. Ou seja, se você vai construir uma parede, se você quer derrubar alguma parede, nesse caso, sim, você precisa de uma ART e não somente ART. Você precisa ter um plano de reforma, ter uma pessoa que fez o cálculo. Enfim, tem uma gama gigantesca de documentos que você precisa entregar pra poder fazer a sua reforma. Porém, pra poder fazer a pintura de parede, você não precisa contratar uma empresa especializada. Você mesmo, morador, pode fazer a pintura do seu apartamento. É um serviço simples que não demanda uma empresa específica pra aquilo ali. É óbvio, se você contratar um profissional, com certeza o serviço vai ser muito mais bem executado. Não tô dizendo que você não sabe pintar, não é isso. Mas se você contratar um profissional, com certeza a pintura vai ficar melhor. Mas independente se é você, se é uma empresa, se é um prestador de serviço, você não precisa ter uma ART caso você vai fazer tão somente a pintura das paredes do seu apartamento. Beleza? Deu pra entender? Entendeu? Então, pintura de parede em unidade privativa, você não precisa de anotação de responsabilidade técnica ART. Olha, não tem sim, então espero que você tenha gostado, que esse vídeo curtinho tenha sido útil e tenha sanado essa sua dúvida aí. Porque, cara, muita gente me pergunta aqui no YouTube. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho pra ser avisado toda vez de áudio novo. Curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem pro maior número de pessoas possível. No mais, forte abraço. Até a próxima aí. Fui!